Olá pessoal, tudo bem? Eu fiz um doce de abóbora maravilhoso, segue o passo a passo aí, porque é tão simples e é muito delicioso. Um abraço a todos! Oi, vizinho, tudo bem? Quem tá aqui com a gente hoje? A tia Amila, a tia Amila tá aqui fazendo abóbora, né tia? Tá, fez aqui, ia fazer essa abóbora maravilhosa e essa aqui eu vou fazer um doce. Fica bom, né tia? Olha o tamanho dessa abóbora, veio de Minas, fazer bem picadinha, né? Sim, abóbora enxuta, dá um doce maravilhoso. Dá um doce maravilhoso, né? Doce muito bom. E a tia tá aqui preparando o almoço. Bora lá? Abóbora refogada. Tia tá fazendo abóbora refogada hoje. Eu vou aqui cortar essa abóbora e fazer um doce. Não é, vizinho? Hoje vai ter doce de abóbora. Não é coisa linda? É. E o cheiro aqui, olha. Olha o cabelo, ó. Bom demais, viu? Então, bora lá cortar a abóbora pra fazer o doce. Olha que é a abóbora mais maravilhosa, gente. Vou picar ela pra fazer nosso doce maravilhoso de abóbora. Tchau, 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 tchau. Pessoal, já cortei toda a abóbora. Essa abóbora dá mais ou menos dois quilos. Aí, eu coloquei aqui picadinho. Lavei bem, né? Lavei bem, coloquei aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte. Colocar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. E vou deixar aqui umas seis horas, mais ou menos. Por que eu faço isso? Pra ela ficar firme e bem durinha, né? Na verdade, é substituir o cal. Às vezes eu faço sem o bicarbonato. Mas hoje eu vou fazer com o bicarbonato, porque eu tô com tempo. E aí eu vou colocar aqui, deixar umas seis horas. E no final da tarde eu venho concluir o doce. Pessoal, aqui depois de seis horas, aqui no bicarbonato de sódio, né? Eu vou descartar, dar uma lavada e já levar a abóbora pra cozinhar. Fazer o nosso doce maravilhoso. Deixei aqui na panela mesmo. E agora eu vou acrescentar duas xícaras de chá de açúcar. E duas xícaras de chá de água. Eu vou deixar aqui no fogo bem baixinho, gente. Uns 40 minutos. Ficar de olho se não secar muito. Mas a própria abóbora já solta a água, né? Aí eu vou deixar aqui. Deixa eu colocar os cravos. Vou colocar um pouco de cravo. E aí é de seu gosto, sua preferência. E vou deixar aqui uns 40 minutos. Depois de uma hora em fogo bem baixinho. Aqui é o resultado do nosso doce de abóbora maravilhoso. Maravilhoso. Aqui ficou mais a calda, né? Mas foi isso que rendeu. Agradeço a todos. Até o próximo vídeo, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aindaprit crashou um pouco. E aí é de seuődiver.